Olá, Observatório Feminino no Ar, comigo Amanda Antunes e com minha amiga Aline Neves. Ei, Aline, bom dia! Bom dia, Amanda, bom dia pra todo mundo ligado no radinho, escutando o Observatório e quem também tá vendo o Observatório pelo YouTube. Gente, no Observatório Feminino de hoje, vamos falar de uma companhia de teatro com espetáculos voltados para as mulheres, abordando aí nos palcos histórias reais de mulheres. Estou falando da Zula Companhia Teatro, que está completando 13 anos de trajetória e cada vez mais, ao longo dos últimos anos, levando para o palco o teatro documentário, que na nossa conversa aqui vamos entender essa linguagem teatral. E pra celebrar aí os 13 anos, a companhia festeja com a mostra Zula 13 anos e essa comemoração já começou. Aqui no Observatório Feminino de hoje, conosco, Thalita Braga, fundadora da Zula. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite. Thalita, a comemoração dos 13 anos da Zula já começou aí, começou ontem, né? No sábado. E abrindo aí com o espetáculo As Rosas no Jardim da Zula, que inclusive é uma história sobre sua mãe. Isso. Esse espetáculo, ele deu origem à companhia. Na verdade, a gente nem se sabia uma companhia. A gente queria criar um trabalho autoral. Eu, Andréia Caresma, somos amigas de anos. E aí a gente queria fazer um trabalho autoral, porque a gente trabalhava sempre com produções de outras pessoas. Então vamos falar da mulher, do feminino, era o que nos interessava. As diversas questões desse universo, né? E aí começamos a pesquisar dramaturgas, filmes que falavam sobre o feminino, literatura. Só que é um tema muito vasto, né? E a gente foi se perdendo, assim. Tipo, nossa, do que a gente quer dizer? E aí lá em 2011, eu falei, gente, tem uma história que eu acho que contempla tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é a opressão, que é a violência contra a mulher, que é a relação entre mãe e filho, que é essa coisa, esse lugar que coloca a mãe como se fosse a única realização da mulher, e ser mãe é benção de Deus, e tem aquela coisa quadradinha da forma de viver a maternidade. Então, tinham várias questões que existiam na minha história de vida, na história da minha mãe. Só que naquela época eu não conhecia o teatro documentário, e principalmente a autobiografia em cena. O teatro documentário é a Cida Falabella da Zap 18, até que já trabalha com isso aqui em BH há muitos anos. Mas a autobiografia em cena era algo muito novo. E aí eu pensei assim, se tem o teatro, o cinema documentário, deve ter o teatro documentário. Aí dei um Google, só assim, teatro documentário. E aí encontrei só uma referência, o Marcelo Soler, na época lá de São Paulo, além da Cida Falabella, que era um viés mais histórico, político, social. E vivi telas na Argentina. Só que a gente começou a estudar, a pesquisar, e eu fui lá na casa da minha mãe. Falei, mãe, qual que é a história da minha mãe? É bom falar, porque a gente não quer saber. É, porque que foi a história dela escolhida. Quando os meus pais se separaram, eu tinha uns seis anos, assim, a gente morava em Divinópolis, eu e os meus dois irmãos. Aí a minha mãe, a gente estava brincando numa piscininha de plástico no quintal, e a minha mãe chegou perto da gente e falou, estou indo no dentista. E ela só voltou naquela casa uns três anos depois. Ela foi pra rua, ela se prostituiu, ela viveu em situação de rua por esses dois anos, dois anos e pouco. E não só em Divinópolis, como em algumas cidades do interior de Minas também. E ela saiu da rua quando conheceu o marido dela, na rua, na zona. Eles se casaram, ela começou a trabalhar como empregada doméstica, e aí retomou o contato com a família. E essa história, assim, né, eu como filha da Rosângela, assim, e vivendo essa história, tem várias coisas do feminino, dessa coisa, desse papel da mãe, dos julgamentos que associam, né, porque o pai abandonar é uma coisa comum, mas a mãe abandonar, ela, né, ela é crucificada, e ela é taxada por essa ação o resto da vida dela. E eu cresci ouvindo isso, e eu não... E eu via muito mais na minha mãe do que isso. Não é só uma mãe que abandonou, uma mãe que foi pra rua, uma mãe que se prostituiu. Tinha também a minha mãe, tem ali várias mulheres. Ok, você tem esse ato, tem essa passagem na sua vida, e o que mais sobre você? E a arte me ajudou muito a digerir e olhar não só pra história dela, como pra várias outras, que é o que a gente faz na Azula. Mas aí eu fui lá com uma câmera na mão, lá em 2011, eu e o Cristiano Araújo, que é da Azula, e é também meu marido, a gente foi lá, e gravamos três horas de depoimento com a minha mãe, e a partir desse depoimento a gente construiu a cena curta, e depois o espetáculo, que tem a direção da Cida Falabella, que foi apresentado ontem na Zap, e tem mais hoje, às 18 horas, e fica o convite pra todo mundo conhecer. Ficou um espetáculo muito lindo, assim, uma direção muito sensível da Cida Falabella, somos eu e André Quaresma em cena, a dramaturgia é nossa, coletiva, da Azula e da Cida também, e desconstrói de uma maneira muito poética, muito humana, a gente lança um olhar humano, muito humano, muito sensível, pra ações que naturalmente são julgadas e deixadas à margem mesmo, assim. Tanto nas rosas, quanto em todas as outras peças da Azula. Eu imagino que foi um presente pra sua mãe, né, poder dar voz, ela poder talvez, porque eu acho que quando a gente fala, isso liberta, né? Sim. Eu acho que, mexer nessa história, todas as outras histórias também que a gente trabalha, tem uma coisa muito bonita que acontece, que é um movimento que, é muita coisa que acontece, que tá além do palco, porque quando a gente mexe com histórias de vida, tem uma coisa ali que é a arte, que é a linguagem, que é a estética, mas é tanta energia, é tanta ancestralidade, tem tantos movimentos de vidas que estão pra além do palco e da linguagem, que acontecem coisas, assim, tão maravilhosas. E com a minha mãe não foi diferente, porque ela nunca mais tinha voltado na família do meu pai. E aí, quando a gente fez a cena curta, ela se sentiu artista também, ela se sentiu inserida também. Então, ela teve coragem, ela veio, ela foi, ela já tinha vindo aqui algumas vezes em Belo Horizonte, mas aí ela foi num sítio lá do pessoal da família do meu pai, que sempre acolheu minha mãe com todo carinho também, o meu pai, inclusive. Eu nunca ouvi deles nada que julgasse ou que fosse violento com relação à história da minha mãe. Eu, não é à toa que eu tenho esse olhar de compreensão e de amor, é porque eu venho de uma família assim também. E aí, depois disso, eu senti ela muito mais forte, muito mais pertencente, assim, a um todo, assim, da família, que foi muito bonito, assim. Ô, Thalita, eu fico imaginando como é que é, né, trazer essas mulheres que foram, né, tão julgadas na sociedade, como foi o caso da sua mãe por ter saído de casa, como é o caso de uma mulher que está no sistema prisional, porque a gente faz o quê? A gente taxa, né, a mulher, olha, ela está presa. Então, vamos, não vamos falar dela, não, vamos excluir, vamos viver aqui na nossa bolha, que é mais fácil, não vamos trazer esses assuntos para a sociedade. E o teatro tem muito esse papel, né, de mostrar as coisas e fazer a pessoa sair de lá refletindo. Como é que é para você contar a história de mulheres, né, que tem essa história, que foram, né, assim, julgadas por canto, né, eu posso falar assim, julgadas por canto da sociedade. É importante para você falar isso? Muito, muito. E no caso das mulheres em situação de cárcere, foi um projeto que chamava arte como possibilidade de liberdade. E na Azula é isso, assim, nasceu lá com as Rosas no Zardim de Azula, que é a história da minha mãe, mas parece que a sementinha, assim, o que move a intenção de trazer um protagonismo, de colocar a luz nessa situação de histórias e condições que, na verdade, a sociedade, às vezes, quer invisibilizar, quer massacrar, é melhor que não existisse, joga para debaixo do tapete essa história, esquece. Foi assim com o Mamá, o segundo espetáculo também, e o Banho de Sol, que nasceu do projeto Arte com Possibilidade e Liberdade, que eu estava estudando no Galpão Cine Horto, que é o Núcleo de Pesquisa para Arte e Educadores, que é coordenado pela Glaucia Vandevelde, que também é da Azula. E aí a gente tinha que propor, no final desse curso, nessa época eu era aluna da Glau, e a gente tinha que propor um projeto para realizar, no final do trabalho, como arte e educação mesmo. Então, nem tinha o desejo ainda, assim, de ser um espetáculo o Banho de Sol. E aí a gente foi trabalhar dentro do Complexo Penitenciário. E é muito assim, o que o teatro fez lá dentro é inacreditável. Eu nunca vi o teatro promover tanta mudança, ser tão inacreditavelmente revolucionário como foi naquele lugar. Eu nunca tive alunas, nós nunca tivemos alunas com tanto desejo de fazer, porque também era a única coisa, né? A gente estava dentro de um seguro, mulheres acusadas de cometer crimes hediondos, porque aí elas não podiam conviver com as outras presas. São geralmente crimes de repercussão, então todo mundo sabe que o que aquelas mulheres fizeram, elas correm risco de vida se estiverem em outro pavilhão. E elas não faziam nada, elas ficavam 22 horas do dia trancadas, a única coisa era o teatro. Mas o que a arte promoveu tanto na gente quanto na vida daquelas mulheres foi inacreditável e por isso a gente fez o banho de sol. Mas e aí é colocar humanidade nessa condição. E a pergunta é a mesma, ok, vocês cometeram um crime ou não, mas o que mais sobre vocês? O que mais? O que tem antes? O que você sonha depois? Você chega no sistema prisional, as pessoas acabam com a sua subjetividade. É uma roupa vermelha e um infopem, que é o número. O teatro chega para falar assim, qual que é o seu nome, qual que é a sua história, o que você gosta de comer, você gosta de Jiló, você tem saudade de quê, o que você deseja quando você sai daqui. Traz a subjetividade, tanto que tem uma aluna nossa, que é a Lana, tá, a Irine, que ela saiu de lá, ela já está em liberdade há sete anos, e a gente sempre tem contato com ela, ela fala, o teatro me deu dignidade para ser flanelinha, para ter um trabalho informal, porque também quem é que quer contratar uma egressa? Como flanelinha, ela falou assim, aí eu tive coragem de novo de levantar a cabeça e olhar no olho de alguém, eu me senti humana de novo. E foi pelo teatro, e ela segue parceira nossa até hoje nos trabalhos. E fico te ouvindo, fico pensando, como seria a vida dessas mulheres, talvez elas tivessem conhecido o teatro antes, e eu me lembrei que eu estava na Praça Sete, há um tempo, há uns meses, fazendo uma matéria, e era sobre o teatro, era o aniversário do Cine Brasil, e eu lembro que eu entrevistei um homem que tinha, acho que se não me engano, 57 anos, e aí ele falou, é a primeira vez que eu vou ao teatro. E assim, né, fico pensando, gente, é importante colocar a cultura, porque acho que a cultura vai mudar a realidade do nosso país. Sim. Com certeza. Você falou uma coisa, que eu lembrei que a Dona Tereza, a Dona Tereza vai estar com a gente no Congresso, que eu vou falar aqui ainda, mas eu quero só que vocês conheçam a Dona Tereza, só ler aqui. Ela é articuladora e mobilizadora da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais. Ela é uma mulher ativista, assim, é um presente, a Dona Tereza abre a boca, é um presente estar diante dela, ouvindo ela falar. E aí a gente estava nessa roda, falando sobre encarceramento, num debate depois do Banho do Sol, do espetáculo Banho do Sol. Aí ela falou assim, eu acho muito engraçado esse negócio de falar que cadeia, e ela tem um filho preso, não sei se já saiu o filho dela, mas ela falou, eu acho muito engraçado esse negócio de falar que cadeia é ressocialização, sendo que muitas das vezes essas pessoas nunca foram nem socializadas, elas nunca nem saíram do morro, elas nunca saíram da periferia, e quando sai já é visto como criminoso, porque ser pobre, preto e periférico já é crime, então você vai socializar, você vai num shopping, você já é perseguido pela polícia. Então assim, que ressocialização é essa? Sendo que não foi nem socializado, sendo que nem comer, e direito a sal é um direito nesse país, que dirá a cultura, né? Então, a gente vai ter muitas pessoas falando disso, a Anívia Sabino, a Erlen Romão, que tem um trabalho muito sensacional na periferia, pra falar da importância da arte, pra criar novos mundos, né? Novas possibilidades, pra não chegar no prisional, assim, é muito bonito isso. Ô, Thalita, como é que você era há 13 anos, antes de você trabalhar, participar do Zula? Mudou muita coisa aí, com você criando essas peças? Você saiu dessa bolha aí, que eu falei, da sua bolha? Como é que foi? Nossa, mudou, assim, muito. Eu saí, eu sempre precisei trabalhar muito, trabalhar, pra viver. e aí eu escolhi teatro, né? Aí foi aquela coisa, como é que eu vou viver de teatro? tem uma quase atriz aqui, viu, gente? A Manda Antunes. É, não deu, né? O caminho foi pro outro lado, mas enfim. Ainda pode dar. Mas ainda dá, viu, Amanda? É. Mas é uma paixão, que fica dentro, assim, do coração. Mas me conta, e aí você falou que você quase foi atriz, eu quase fui jornalista ou advogada, eu saí de casa pra me inscrever no vestibular de artes cênicas, eu ia, não, tá vendo? Já era artes cênicas mesmo, mas no vestibular, aí eu ia fazer direito ao jornalismo. Aí no dia da inscrição, eu saí do cursinho, assim, tinha um cartaz na parede do cursinho, primeiro vestibular de artes cênicas de Belo Horizonte. Aí eu fui e inscrevi, sem falar com ninguém. Aí eu cheguei lá em casa, e falei, pai, eu escrevi no vestibular, mas não foi nem direito, nem jornalismo, foi artes cênicas. Aí ele falou, é o que você quer? Eu falei, e é ele? Ah, então tá bom. Pro pessoal entender em casa, gente, é porque quando eu era adolescente, eu fiz teatro, se não me engano, 7 de setembro, lá no bairro Veneza, em Patinga. Fiz por algum tempo, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu queria ter feito artes cênicas, na minha região não tinha artes cênicas, aí enfim, caí no jornalismo. E aí depois, acho que o tempo vai consumindo a gente, e aí ficou aquela coisa, no coração, ficou. Ah, mas dá tempo ainda, tá? Tenta aumentar o horário do dia, mas enquanto isso, eu vou assistindo as peças que eu amo, é muito bom, é o teatro, e eu quero saber como, a pergunta da Aline, como que foi aí? De 13 anos pra cá. Eu sempre precisei trabalhar muito, então eu saí da universidade, na verdade eu sempre trabalhei, desde os 16 anos, mas assim que eu me formei, a gente criou um grupo de teatro empresarial, então eu trabalhava muito com teatro empresarial, depois eu trabalhei muito fazendo comédias, participava muito das campanhas de popularização, trabalhei muito com Sérgio Abrita, eu fazia uma comédia que era um sucesso, o texto do Sérgio Abrita, que era 10 maneiras incríveis de destruir seu casamento, foi um sucesso de público aqui em Belo Horizonte, abraço Sérgio, tenho muita saudade assim, era uma época muito divertida, e aí, de repente, alguma coisa mudou em mim, que eu pensei assim, gente, eu quero estar no palco, falando algo que eu crie, tipo assim, de que maneira eu quero, porque eu participava de produções de outras pessoas, então eu pensei, eu quero estar no palco, de uma maneira autoral, como que eu quero fazer uso desse espaço, que é tão privilegiado, tão sensacional, para você escolher alguma coisa, para falar, e eu tinha passado por uma crise de ansiedade também, eu tive uma crise de ansiedade, e tinha dificuldade de entrar em cena, e aí eu pensei, não é possível que eu vou parar de fazer teatro, eu sei que é isso que eu amo, mas chegava a hora, eu passava mal, e aí eu falei, gente, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, aí eu falei, eu preciso criar alguma coisa, que eu acredite muito, para que eu possa estar em cena, e falar assim, independente desse mal que eu estou sentindo, eu acredito nisso aqui, eu vou continuar, e aí eu criei As Rosas no Jardim de Zula, que foi esse espetáculo que fala da vida da minha mãe, então eu era outra pessoa, eram outros trabalhos, e aí depois a Zula Companhia de Teatro, seguiu fazendo esses trabalhos viscerais, porque são todos assim, meio um soco no estômago, mas que modificam muito a gente também, sabe, é a minha forma, de estar no mundo, e de viver experiências, é essa, e aí tem o teatro no meio disso também, sabe, e acredito que quem vai acompanhando, quem assiste, vê um pedacinho, né, dessa pessoa lá no palco, né, a gente se reconhece. Sim, muitas pessoas, tipo assim, apesar todos os espetáculos, que estão falando de alguma realidade, de, né, de mulheres diversas, no final da peça, vem sempre alguém, falando algo de si, porque eu imagino, quando a gente se expõe, e está ali, todas as nossas fragilidades, é uma coisa, uma coisa tão humana, tão sensível, sensibiliza a outra pessoa, se abrir também, e causa movimentos grandes, nas outras pessoas também. Thalita, agora eu quero que você fale da agenda aí, porque temos um mês de maio, lotado, né, de espetáculos. Lotado, então essa mostra começou ontem, hoje temos mais espetáculo, As Rosas no Jardim de Zula, na ZAP, na sede da ZAP 18, na semana que vem, a gente vai ter Banho de Sol, que é essa história das mulheres em privação de liberdade, do nosso encontro com elas, a temporada 1 do Banho de Sol, vai ser no Centro de Arte Suspensa Armatrux, que fica em Nova Lima, 11 e 12, sábado, 19 e domingo, 18. Depois tem uma segunda temporada, que vai ser nos dias 18 e 19 de maio, no Galpão Cine Horto, sábado, 19 e domingo, 18. Espetáculo, fechando a programação de espetáculos, a gente tem o Casa, que vai ser no dia 24 e 25 de maio, é uma outra relação com o público, o espetáculo acontece dentro de uma casa, a gente recebe o público, o público, cada quantidade de público vai para um cômodo específico, assistir a cena da cozinha, assistir a cena da sala, essas cenas acontecem ao mesmo tempo, e tem um início e um final coletivo, falando da autobiografia de cinco mulheres, com temas diversos, desenvelhecimento, abusos de várias ordens, luto, separação, temas diversos, esse espetáculo, o caso está sensacional, e são poucos ingressos, então garante o seu, porque são apenas 60 ingressos, e tem também as atividades formativas, que tem o congresso, Arte como Possibilidade e Liberdade, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de maio, gratuito, com emissão de certificado, então é terça, quarta e quinta, com convidados, palestrantes sensacionais, para a gente falar do tema de arte, encarceramento, de questões políticas e sociais desse tema, então fica o convite aí, para quem é interessado nesse tema, e a gente vai fazer duas oficinas, em centros culturais periféricos, que é o Workshop Mãe Mulher, e Teatro Documentário e Biodrama também. E os ingressos, como que as pessoas podem comprar, para ter acesso? Os ingressos, eles estão à venda no Simpla, é só acessar, porque são vários links do Simpla, porque é uma programação imensa, você vai lá no link da bio, da Zula Underline Teatro, no Instagram, Zula Underline Teatro, e lá você vai achar o link de todas as peças, e também o link para a sua inscrição no congresso, que é gratuito, formulário. É um bom presente também, para levar as mães, aproveitando o Dia das Mães. Sim, sim. Vai ser um Dia das Mães um pouco mexido, vai ser diferente, a sensação é... Ah, mas é bom. É bom também. É bom. A gente precisa desse sacode, e ver como é que é a realidade mesmo, eu acho. Sim. É que é isso, é um soco no estômago, mas eu acho que todo mundo sai transformado, transformado, transformada, então é um encontro que vale a pena. E valeu muito a pena o observatório de hoje, a gente vai estar acabando, passou voando. É. Obrigada, Thalita, obrigada mesmo, sucesso aí para vocês, parabéns pelo trabalho, e por levar aí para o palco, aquele momento de lazer para as pessoas, mas elas vão, como você disse, para refletir, um soco no estômago, que todo mundo tem que, para ver se a gente muda a nossa realidade, do Brasil aí. Meninas, eu que agradeço, obrigada Amanda, obrigada Aline, foi ótimo estar aqui, parabéns pelo programa tão importante, esse espaço aqui. Obrigada, a gente que te agradece, Thalita, vamos embora então, vamos embora Aline, até semana que vem. Tchau gente.